Olha onde nós estamos. Estou realizando um sonho hoje, porque a minha esposa, eterna namorada, está vindo ver o jogo do galo junto. Já estamos dentro do Mineirão, viemos direto de tudo, então vamos comer aqui agora, estou morrendo de fome, está cheio pra caramba e olha que está cedo, a expectativa é de 60 mil torcedores, então vai ser uma festa linda e eu estou realizando o sonho de trazer o mozão pela primeira vez, foi a primeira vez que a gente pega um jogo junto, então estou super empolgado para ela poder ver a festa que a torcida faz, estou muito empolgado, de verdade, pega esse cenário. Não pode vir no Mineirão sem comer o que vem? Tropeiro! Deixa eu mostrar para vocês o que é que tem no famoso tropeiro do Mineirão, arroz, tropeiro, zoiudo e um bifão, com essa vista maravilhosa! Viu o galo! O galo ganhou! Já estamos aqui mortos de fome, mortos de cansado! Nossa, eu estou no sol! Vamos comer para poder ir para casa, pelo amor de Deus, que hoje foi intenso!